Santos, a quem eu cumprimento, agradecendo desde já pela participação. A presidência não teve o parágrafo primeiro do artigo 132 de agimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada, solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo a todos os participantes presenciais e remotos que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais, bem como o uso de materiais e vestimentas alusivos à campanha. Passa a segunda fase da ordem do dia. A primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de lei. 2538 de 2021, segundo turno de autoria do deputado Del Portela, dispõe sobre o programa de estímulo à implantação. Deputada Rosângela Reis, melhor dizendo, autoria, dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel para o Estado, para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G. Indago ao relator, deputado Del Portela, está em condições de emitir o seu parecer. Deputado Del Portela. Alô, presidente. Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Nós vamos dar prosseguimento até restituir. Bom dia. Ah, está, já restituiu. Deputado Del Portela. Bom dia. Eu estou com o sinal. Caiu. O deputado Del Portela está com um problema na sua comunicação, embora se faça presente. Nós vamos passar para o seguinte. Nós vamos suspender até o deputado Del Portela buscar reconectar com o nosso sistema. Está suspenso o nosso trabalho. Presidente Duarte, eu estou guardando o envio do parecer para que eu faça a leitura. Ah, ok. Então, nós vamos suspender, presidente, para que nós possamos aqui a assessoria, reenviar algum problema nessa comunicação. E nós voltamos imediatamente, já com vossa excelência, de posse do referido parecer. Estão suspensos o nosso trabalho. Estão reabertos os nossos trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos. Projeto de lei 2.538, portanto, relator Leoportela, de autoria da deputada Rosângela Reis, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação da tecnologia de coletividade móvel do Estado para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, 5G. Indaga o relator se agora está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. A palavra com vossa excelência, presidente. De autoria da deputada Rosângela Reis, do deputado Antônio Carlos Arantes, a matéria em tela tem por objeto de expor seu programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado de Minas Gerais para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, 5G. Aprovado em primeiro turno na forma substitutiva número 2, retorna o projeto a esse órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, a linha F do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189 do regimento, a redação do vencido em anexo integro parecer. O projeto em estudo visa dispor sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado de Minas Gerais para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, 5G. Entre suas finalidades, destacamos o estímulo à modernização de legislação municipal sobre a instalação de infraestrutura de telecomunicações. Entre os instrumentos para a busca desse objetivo, o texto original dispõe de anexo, contexto base para o projeto de lei municipal para a busca dessa modernização. Aprovado em plenário na forma do substitutivo número 2, retorna a matéria a essa comissão para o exame de segundo turno. Não havendo fatos novos, reiteramos a posição de que o pleno acesso à rede de telecomunicações é essencial em diversas esferas da vida moderna e que, em especial, as redes 5G já são utilizadas nos países pioneiros não apenas como comunicações pessoais, mas em áreas como a indústria, agricultura, saúde e educação. A sua plena utilização, no entanto, depende da instalação de múltiplas estações rádio-base, ERB. Assim, o apoio à modernização da legislação municipal, que é o fito da matéria, é tema importante. Julgamos, portanto, proveitoso o projeto, especialmente na forma do texto vencido em primeiro turno. De forma, porém, introduzir pequenas correções de natureza formal, sem alterar qualquer elemento substantivo, apresentamos substitutivo número 1 abaixo. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei. em segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido, em primeiro turno apresentado a seguir. Vossa Excelência vai fazer a leitura do substitutivo, deputado? Deixa eu só abrir aqui. Não, vou só direto para o parecer. Ah, ok, então. Ok. Em discussão, o parecer... Não carece, presidente. Então, vai adiante. Ok. Em discussão, o parecer. Deputado Charles Santos, deputado Del Portela, se assim desejarem, não houve manifestação. Eu só queria dizer, presidente, que eu queria parabenizá-lo aí pelo parecer. Eu tive a honra de ser o relator no primeiro turno. É um projeto muitíssimo importante que essa comissão constrói o entendimento e que vai dar a Minas Gerais aí todos os caminhos para a implantação da tecnologia 5G. Esse projeto é de autoria da deputada Rosângela Reis, com a coautoria do deputado Antônio Carlos Arantes. É muito importante e essa matéria tramitou nas comissões, tendo na nossa sido mudado aquilo que havia sido aprovado na CCJ, dando uma nova dinâmica ao projeto. E tenho certeza absoluta que o povo de Minas vai ter ótimas comunicações a partir da aprovação desse projeto. Nós vamos estar melhorando significativamente as comunicações de 5G com a sua chegada, inclusive na segurança e na comunicação, como, por exemplo, na zona rural. Será muito importante fortalecer as nossas indústrias e a comunicação também das pessoas no nosso Estado. Parabéns pelo parecer, senhor presidente. E encerra-se a discussão em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 578-2019, primeiro turno, que dispõe sobre o peticionamento eletrônico de recurso junto ao DETRAN e da outras providências, de autoria do deputado Alencar da Silveira, tendo como relator e lúcio deputado Charles Santos, a quem pergunte se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, primeiramente, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela condição dos trabalhos. Muito bom dia. Bom dia à nossa consultoria. Cumprimento também o presidente desta comissão, o novo deputado Léo Cortella. Passamos, então, aqui a emitir o parecer ao projeto de lei 578-2019, de autoria do nobre deputado Alencar da Silveira Júnior, que traz a obrigação para o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, de disponibilizar em seu sítio eletrônico mecanismos que permitam aos interessados o peticionamento eletrônico de defesas prévias e de recursos de multas de trânsito. define como referência o disposto na Lei Federal nº 11.419, de 2006, que trata da informatização do processo judicial. Segundo o autor da proposição, a ideia é conferir agilidade ao encaminhamento desses peticionamentos, atendendo ao princípio constitucional da eficiência no serviço público. Alega que ganhariam tanto os usuários, que não terão de se locomover até o citado órgão público, quanto o próprio órgão, que conseguirá maior celeridade processual e economia de recursos ao eliminar a necessidade de processamento de documentação de forma física. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, ponderou que o projeto não tem óbvices para tramitar nesta Casa o versar sobre tema relativo ao direito administrativo de competência dos entes federados. Apresentou, ao fim, um texto substitutivo com o objetivo de aprimorar o projeto. Do ponto de vista da política estadual de trânsito, corroboramos a importância do projeto e a alteração veiculada pelo substitutivo número 1, ao induzir que o órgão executivo de trânsito Minas Gerais agilize as providências para que os procedimentos administrativos citados possam ser realizados de forma eletrônica. É importante ressaltar que tal projeto está em linha com as inovações trazidas ao Código Transbrasileiro, CTB, pela Lei Federal 14.071, de 2020. Temos a considerar, no entanto, senhor presidente, novos colegas, que o texto ainda pode se aprimorar, além de pequenas adequações da técnica legislativa. Achamos importante, assim, incluir, entre os órgãos alcançados pela proposição, o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, Instância Administrativa Máxima de Recursos de Infrações do Estado de Minas Gerais, e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem DRMG, órgão executivo rodoviário responsável pela operação do trânsito nas rodovias mineiras, e, consequentemente, pela gestão das multas, das defesas prévias e dos recursos de sua competência. Para tanto, ofertamos um texto substitutivo para apreciação dos nobres pares. Pelos postos, opinamos pela aprovação do projeto de lei 578, de 2019, na forma do substitutivo número 2 que apresentamos. Substitutivo número 2 dispõe sobre o peticionamento eletrônico de defesas prévias e de recursos de multas de trânsito. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Departamento Estadual de Trânsito, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais e o Conselho Estadual de Trânsito adotarão providências para garantir à população o acesso a mecanismos de peticionamento eletrônico, de defesas prévias e de recursos de multas de trânsito, nos termos da Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e das normativas do Conselho Nacional de Trânsito. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimento da mesma forma a vossa excelência pelo brilhante parecer e, em seguida, colocamos em discussão o parecer. Encerra-se a discussão em votação o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, portanto, está aprovado o parecer. Passemos, portanto, à segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão em votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 757, em turno único, de autoria do deputado professor Irineu, o relator da matéria, deputado Duarte Bechir, aprova pela aprovação do projeto de lei na forma original. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação para a rede de lei, pelo processo nominal, os deputados, cada um por sua vez, deputado Léo Portela, deputado Charles Santos, responderão sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o ilustre presidente dessa comissão, deputado Léo Portela? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Sr. Presidente, Charles Santos vota sim. A presidência acompanha os demais e também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 757, de 2019, de autoria do deputado professor Irineu. Projeto de lei 1044, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Tadeu Leite. O relator da matéria, deputado Arte Bechir, opina pela aprovação do projeto de lei na forma do substituto número 1. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação para a lei, na forma do substituto número 1, salvo e emenda pelo processo nominal. Novamente, a presidente submete a votação nominal, e indaga ao ilustre presidente dessa comissão como vota o projeto de lei 1044, de 2019, senhor presidente. Voto sim, deputado. Como vota o deputado Charles Santos? Charles Santos vota sim, senhor presidente. Da mesma forma, essa presidência acompanha os deputados, está aprovado o projeto de lei 1044, de 2019, na forma do substituto número 1. Comprovação do substituto número 1 fica prejudicada em emenda número 1. Projeto de lei 1221, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Gustavo Valadares. O relator da matéria, deputado Duarte Bechir, opina pela aprovação com a emenda número 1. Em discussão o projeto. Inserce a discussão em votação para a lei 1221, de 2019, de autoria do deputado Gustavo Valadares. A votação da mesma forma, nominal, salvo emenda. Como vota o iluso presidente, deputado Léo Portela? Voto sim, senhor presidente. Como vota o iluso deputado Charles Santos? Charles Santos vota sim, presidente. A presidência da mesma forma, acompanha os votos sim de vossas excelências. Em votação, a emenda está aprovada para a rede de lei. Salvo emenda. Agora, em votação, a emenda número 1, também pelo processo nominal. Como vota o iluso deputado presidente Léo Portela? Voto sim, senhor presidente. Como vota o iluso deputado Charles Santos? Charles Santos vota sim. Também acompanho da mesma forma a votação de vossa excelência. Voto sim, está aprovado o projeto de lei com a emenda número 1. Projeto de lei 2.775, em turno único, de autoria do deputado Bosco. O relator da matéria, deputado Charles Santos, opina pela aprovação do projeto de lei número 1. Em discussão do projeto? Inserce a discussão em votação do projeto? Como vota o iluso presidente dessa comissão, deputado Léo Portela? Voto sim. Como vota o deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Da mesma forma, se a presidência acompanha a votação, o projeto de lei está aprovado, salvo emenda. Agora, em votação, a emenda número 1, também pelo processo nominal. Como vota o presidente Léo Portela? Voto sim. A emenda número 1, como vota o deputado Charles Santos? Voto sim. Da mesma forma, acompanho a vossa excelência, está aprovado para as de lei com a emenda número 1. Passemos agora a aprovação de requerimentos. O primeiro requerimento, farei a leitura para a vossa excelência. Vou fazer a leitura de todos, para que possamos ter agilidade. E vossa excelência, se quiser destacar algum em especial, quando eu terminar de fazer a leitura, peça que aquele requerimento seja feito o destaque, ou nós faremos a leitura e aprovação em conjunto de todos. Passemos agora à leitura dos requerimentos. O primeiro deles, o requerimento de número 10.765, de 2022, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estrada de Rodagem, DR Minas Gerais, pedido de providências com vista à adoção de urgência na execução das obras de recuperação do pavimento da rodovia MG 401, no trecho compreendido dentre os municípios de Janaúba, de Minas e Matias Cardoso, e a mitigação do impacto da operação, tendo em vista a relevância do trecho para a região e o Estado, especialmente no que se refere ao transporte de cargas e passageiros. Ainda da deputada Ana Paula Siqueira, requer ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, pedido de providência para que sejam instaladas sinalizações de advertência na altura do quilômetro 427 da BR-381, em caráter de urgência, tendo em vista o risco de acidentes e atropelamentos no trecho. Do ilustre deputado João Vítio Xavier, o requerimento 10.972, de 2022, requer que seja formulado o voto de congratulações com o jornal Opinião de Caeté pelos relevantes serviços prestados nos seus 55 anos de funcionamento. Do deputado Carlos Pimenta, o requerimento 11.062, de 2022, requer que seja formulado o voto de congratulações com o jornalista Montes Clarence Luiz Ribeiro, do jornal Estado de Minas, pelo primeiro lugar na categoria foto-jornalismo da décima edição do prêmio CDL-BH, com a foto E o Rio Virou Estrada. Requerimento 11.065, de 2022, requer de autoria do deputado Bernardo Mucida, requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel e a Vivo Minas Gerais, pedindo de providência para que seja verificada, com a devida urgência, a possibilidade, respectivamente, autorizar, homologar e adequar à frequência correta o equipamento de repetição do sinal celular localizado no distrito de Morro da Água Quente, no município de Catas Altas, reestabelecendo o serviço de comunicação celular nessa importante comunidade turística. O requerimento 11.092, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja formulado voto de congratulações com o Fábio Veras, por sua nomeação como titular no Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, o requerimento 11.238, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem Infra, pedido de providência para que seja considerada a relevância de postos de caudas para o plano estratégico ferroviário, considerando o potencial turístico e desenvolvimento econômico desse município para a região. Ainda de autoria da Comissão Extraordinária de Ferrovias, o requerimento 11.243, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Agência Nacional do Transporte Terrestre, e ao ministro da Infraestrutura, e ao diretor-presidente da Vale, pedido de informações sobre as providências, as tratativas e o prazo previsto para que sejam implantadas os novos horários do trem de passageiros na via Estrada de Ferro Vitória-Minas, obrigação prevista no contrato de concessão assinado entre a Vale e o governo federal. Também da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, o requerimento 11.244, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Agência Nacional do Transporte S, pedindo informações sobre o movimento pelo qual o trem Vitória-Minas, no sentido Pedro Nolasco-Belo Horizonte, está operando apenas até a estação Dois Irmãos, diferentemente do sentido oposto, em que a operação inclui toda a extensão da linha e a razão pela qual os portões da estação central em Belo Horizonte são fechados 15 minutos antes do horário previsto para a partida do trem. Ainda da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, que é presidência do ilustre deputado João Leite e que faço aqui um momento para parabenizá-lo pelo brilhante trabalho e as conquistas, o requerimento 11.245, requer que seja encaminhada à Agência Nacional do Transporte Terrestre, pedido de providência para que os portões da estação central de Belo Horizonte não sejam fechados 15 minutos antes do horário previsto para a partida do trem, mas sim até o momento previsto para a sua partida. de autoria do deputado Bernardo Mussi, do requerimento 11.279.2022, que requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providências para a implantação de sistemas de segurança e sinalização na rodovia MGC 120, que liga os municípios de Itabira e Nova Era, destacando-se necessidade de adoção de medidas efetivas e urgentes para minimizar a constante ocorrência de acidentes, para regularização de horário de tráfego para veículos de carga, como carretas e caminhões, e para a implantação de sinalização e de retornos de velocidade nos trechos mais perigosos dessa rodovia. O requerimento 11.289.2022, deputado Raul Belém, requer que seja formulado voto e congratulações com o jornalista apresentador Marcos Maracanã pelo excelente trabalho prestado frente ao programa Brasil Urgente, da emissora Band. O requerimento 11.299, também em 2022, da Comissão de Socialização Financeira e Orçamentária, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, e a concessionária na Seta das Gerais, a B Concessões S.A., pedido de providência para que, para a não efetivação do aumento anual da tarifa no pedágio da rodovia MG 050. O requerimento 11.325.2022, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, requer que seja encaminhado ao presidente do Congresso Nacional, pedido de providência para que o governo federal agilize a liberação da autorização ferroviária da ligação por ferrovia entre Minas Gerais e Bahia, no âmbito do projeto multimodal de Caravelas. O requerimento 11.326.2022, de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, requer que seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e Logística o pedido de informações sob o andamento do pedido de autorização ferroviária da ligação Minas Gerais e Bahia, no projeto multimodal Caravelas. Também da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, o requerimento 11.328, em turno único, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para que sejam realizados investimentos na infraestrutura do transporte no município de Dom Joaquim, de modo a integrar o município com os projetos ferroviários que estão sendo planejados para a região de Conceição do Mato Dentro. O requerimento 11.351, do iluso deputado Ulisses Gomes, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado o pedido de providência para a urgente liberação dos recursos referentes ao convênio 13.127.9.2021, entre o CEINF e o consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios do Extremo Sul, SIS-MENI, tendo em vista o objetivo da realização de melhoramento da via pública do trecho da rodovia MG295, entre os municípios de Consolação e Cambuí. Esse requerimento fica prejudicado porque esse fato ocorreu na semana passada. Infelizmente, quando o fato já ocorreu, o requerimento. Mas, para todo efeito, nós vamos dar prosseguimento, mas a presidência afirma que esse evento ocorreu semana passada no sul do nosso estado. Agora sim, senhores deputados, nós vamos colocar em votação, se algum deputado desejar fazer o pronunciamento, tem separado de algum, eu vou abrir esse prazo agora, não tendo nenhum destaque a ser aprovado, faremos a apreciação por bloco. Como não houve manifestação, estão em votação os requerimentos. Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, que manifestem pelo microfone, em votação. Não havendo nenhuma manifestação, estão aprovados os requerimentos em bloco que foram feitos à leitura por essa presidência. Terceira fase do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votação de proposições da comissão. A nossa sempre competente, a Brita está aqui já nos passando os requerimentos, que passaremos a fazer a leitura de todos. Estamos recebendo, portanto, dos deputados Charles Santos e Celílio Citrocel, o requerimento 12.748, os deputados subscrevem e requerem, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhado ao comando do policiamento rodoviário da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que aumente o efetivo policiamento das rodovias estaduais, sob sua jurisdição, para fins de prevenção de acidentes e também de aumento de segurança aos motoristas profissionais. dos mesmos deputados, o requerimento 12.730, que subscreve e requer, nos termos do artigo 100, concomitante com o artigo 233.12, Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, sob a condição dos veículos de transporte de passageiros ou não da frota do governo do Estado de Minas Gerais. do deputado Charles Santos, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado subscreve e requer, nos termos do artigo 100, concomitante com o artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Comando de Policiamento Especializado, PMMG, pedindo informações acerca de quantas bases de apoio e fiscalização existem nas rodovias estaduais, bem como se existe algum controle ou base de dados que podem ser inseridos os índices de casos de motoristas profissionais que são abordados com transtornos emocionais durante o trabalho de motoristas nas estradas mineiras. do deputado e iluso-presidente dessa comissão, o Léo Portela, requer, subscreve, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, e à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTUBH, Superintendência de Trens em Belo Horizonte, a STUBH e a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, agência RMBH, pedido de providências para que, nas tratativas de revisão dos convênios de integração física e tarifária entre o sistema de transporte coletivo intermunicipal, metropolitano e o metrô da capital mineira, seja colocada em pauta a questão do subsídio público às tarifas, visando tanto a efetividade da própria integração quanto à modicidade das tarifas. Do iluso deputado professor Wendel Mesquita, requer o requerimento 12.636, requer, nos termos do artigo 103, comitante com o regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a Cooper Taxi BH, na pessoa de seu presidente, senhor Leonardo Fábio de Souza, pelo convite recebido para participar do evento Taxi Smooth 2022, a ser realizado no dia 6 de julho, devido ao destaque da cooperativa na América Latina, requer que seja dado ciência dessa manifestação ao senhor Leonardo Fábio de Souza, com o endereço aqui subscrito. Do deputado Betão, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, requer, nos termos do artigo 103, terceiro do regime interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento Nacional de Estrutura e Transporte e ao diretor-presidente da ECO 135, concessionária da rodovia SA, em Curvelo, pedir informações sobre a condução das obras para a instalação de divisórias fixas de faixa na BR-135, de administração da ECO 135, sobre o trecho que conecta a cidade de Montes Claros à Bocaiúva. Requer também que seja informado se a ECO 135 e o DENIT promoveram algum contato com as entidades da sociedade civil que representam e os moradores da região, que serão os principais impactados pela obra. Do deputado ainda Betão, o requerimento 12.642 requer e subscreve, nos termos do artigo 100, 9, concomitante com o 233, regimento interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado, de Infraestrutura e Mobilidade e ao diretor-geral do Departamento de Certificações, Estrada de Rodais do Estado de Minas Gerais, pedir informações sobre a condução das obras para a instalação de divisórias fixas da faixa da MG 135, da BR 135, de administração da ECO 135, entre o trecho que conecta a cidade de Montes Claros à Bocaiúva. Requer também que seja formulado, informado, melhor dizendo, se a CEINFRA e o DR promoveram algum contato com entidades da sociedade civil que representam os moradores da região, que serão os principais impactados. Também do deputado Betão, o último requerimento, de número 12.641, requer, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado, de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, ao Departamento de Identificação, Estrada de Rodais e Estrada de Menejais DR e à ECO 135, concessionária da rodovia SA, Eco Rodovias em Curvelo, pedido de providência para que sejam tomadas medidas alternativas à instalação de divisórias fixas na faixa da BR 135, de administração da ECO 135, entre o trecho que conecta a cidade de Montes Claros à Bocaiúva com a construção de trechos, melhor dizendo, de trevos ou outro tipo de desvio. Requer também que seja instaurado um grupo de trabalho, um GT, entre a SEINFRA, DENIT, DR, ECO 135 e entidades da sociedade civil que representam os moradores de ambos os municípios, buscando alternativas que atendam às demandas da comunidade, que promovam maior segurança, conforto e que não sejam onerosas aos cidadãos. Ah, isso aqui. Nesses três. Ah, está. Para informar o deputado Charles Santos que nós vamos fazer a leitura desses três que já foram previamente selecionados por vossa excelência, e mais algum que vossa excelência quiser destacar, quando eu terminar de fazer a leitura desses três, esses já estão separados, e vossa excelência então nomina quais os outros que desejam fazer um pronunciamento, um encaminhamento. Do excelentismo, o senhor deputado Charles Santos, como também deputado Sérgio Sintrossel, o requerimento 12, 7, 9 e 3. Nós já fizemos a leitura desses três? Não. Está certo. Então vamos fazê-lo nesse momento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que adote estratégias de policiamento específicas para proteção aos motoristas profissionais, compreendendo aqueles que operam por meio de aplicativos, taxistas, condutores de ônibus, dentre outros, tendo em vista os relatos de violência e esses profissionais relatados em audiência pública nessa comissão. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de abater a saúde mental dos motores profissionais, compreendendo caminhoneiros, trabalhadores de transporte público e passageiros, taxistas, motores de aplicativos, socorristas, entre outros profissionais do segmento, em conjunto com a Frente Parlamentar da Prevenção à automutilação, à depressão e ao suicídio, com o objetivo de buscar soluções e melhorias de políticas públicas, para isso, profissionais, para conhecimento. Também o deputado Charles Santos e deputado Salim de Citrocel, esse subscreve e requer, nos termos do artigo 103, terceiro, o ato do regimento interno, seja encaminhado a BH Airport, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em confins, pedido de providências para que providencie espaços adequados para a operação do transporte por aplicativos no aeroporto, tanto para os motoristas que aguardam corridas, implantando sanitários próximos ao bolsão de estacionamento, quanto para os veículos utilizados no serviço como estacionamento coberto, tendo em vista que há cobrança de tarifas pela concessionária aos prestadores de serviço. Também dos deputados Charles Santos e Salim de Citrocel, os deputados que subscrevem e requeram, a vossa excelência, nos termos do artigo 105, combinado com o artigo 128, o regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta da comissão com a segurança pública, para debater as políticas de segurança adotadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, visando o aumento da segurança para os motoristas profissionais, sejam aqueles que operam por meio de aplicativos, os taxistas, os condutores de ônibus, os caminhoneiros, dentre outros. Esses três, deputados Charles Santos, já estavam selecionados, e se vossa excelência desejar que selecionemos algum outro que já tenha um número, por favor, que além desses três, possa, neste momento, citar para que façamos a separação. Com a palavra, vossa excelência, deputado. Senhor presidente, eu gostaria, até se possível fosse, suspendermos a reunião por alguns minutos, nem que seja por um minuto, só para alinharmos. Eu tenho aqui outros requerimentos, mas eu não me recordo se eles já foram lidos por vossa excelência. Não, eu posso fazer a leitura novamente para vossa excelência, não me custa. Fazer leituras, só não faria o teor, se vossa excelência se lembrar, por favor. Então, esses três já estão separados. Eu vou fazer a leitura dos demais, para que vossa excelência identifique quais deseja serem acrescentados a essa relação dos três. De vossa excelência, o requerimento 12.726, que seja encaminhado ao comando de gerada da Polícia Militar, o comando de policialmente especializado, pedir informações acerca de quantas bases de apoio e fiscalização existem nas rodovias. Esse é de vossa excelência. Esse quer que separa? Um a um. Não há necessidade, senhor presidente. Não há necessidade. De vossa excelência, com o deputado Celíndio Citrocel, o requerimento 12.730 requer, nos termos do artigo 100, seja encaminhado ao secretário de Estado de CINFRA, pedir informações sobre a condição dos veículos de transporte, de passageiros ou não da frota do governo do Estado. Esse quer relacionar? Esse aí já foi apresentado por vossa excelência. Vossa excelência quer fazer o encaminhamento desse, quer discutir esse? Não, eu vou fazer o encaminhamento, se vossa excelência me permite, fazendo um resumo sobre todos eles. Perfeitamente. Dá para ganharmos tempo. Ok, então. Então, pode. É, todos esses requerimentos são oriundos da audiência pública extraordinária dessa comissão, com a finalidade de debater a saúde mental dos motoristas profissionais. Ok? Ok. Então, com a palavra, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, primeiramente, lhe agradeço, e agradeço pelo espaço aqui, podermos trazer à tona novamente um pouco do conteúdo desta audiência tão importante que nós tivemos, com o apoio desta comissão, da comissão de transporte, com o apoio do colegiado, da comissão. Eu gostaria apenas de destacar, senhor presidente, o seguinte, o que seria, o que seria da nossa vida sem a presença do motorista profissional. Aqueles que trazem a nossa mesa, literalmente, são eles que trazem à nossa mesa o alimento, porque fornecem aos mercados. O que seria de nós, senhor presidente, ser um motorista profissional que conduz os nossos filhos às escolas? São os taxistas, são os motoboys, são os condutores do Uber, são os motoristas dos ônibus urbanos, dos intermunicipais, transportam nossas famílias. Então, nesta linha de raciocínio, a audiência pública foi conduzida com muita responsabilidade, com a presença de várias autoridades no assunto, inclusive daqueles que estão lá mais próximos dos motoristas profissionais, que são sindicalistas, responsáveis por sindicatos. Tivemos a presença também de profissional da área da saúde mental. Enfim, eu tenho certeza que foi muito produtiva e continuará sendo produtiva, porque eu encaminho aqui, a vossa excelência, ao deputado Léo Cortella, presidente desta comissão, pela aprovação desses requerimentos, com o fito de obtermos, não só respostas dos órgãos que estamos requerendo informações, mas também ações. O objetivo é implantarmos políticas públicas que possam beneficiar esses homens e mulheres que são tão essenciais para a nossa economia, mas, sobretudo, são semelhantes, são próximos, são pessoas que, como nós, precisam de toda atenção, precisam do acesso a melhor atendimento de saúde, são pessoas que precisam de mais segurança, daí alguns requerimentos nós apresentamos aí direcionados à polícia militar para que aumentem, dentro da possibilidade legal, a fiscalização, porque hoje muitos deles vivem, os motoristas vivem aflitos por conta dos assaltos que são constantes, há uma insegurança muito grande, e isso tem trazido efeitos catastróficos, cada vez mais catastróficos à saúde mental dos motoristas profissionais. Por isso, agradeço, Sr. Presidente, encaminhando pela aprovação e agradecendo também pelos passos que a Comissão de Transporte nos abriu na semana passada para debatermos esse tema. Muito obrigado. Só para complementar, a presidência, além de parabenizar a Vossa Excelência, o que os requerimentos e essa ação ela busca é dar aos usuários do sistema de transporte maior segurança, porque se há uma prevenção, se há um estudo das condições, vamos poder evitar muitos acidentes e que essas pessoas possam, ao estar dirigindo, estar gozando da sua plena saúde. Quero parabenizar a Vossa Excelência, sempre com um trabalho muito coerente, muito participativo, e é da gente poder, juntos nessa comissão, reconhecer a grandeza desse trabalho. Parabéns à Vossa Excelência. Obrigado, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos em bloco. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam, portanto, como se encontram. Estão aprovados todos os requerimentos. Antes de terminar, fazer o fechamento, nós estamos aí entrando em um período em que passamos a ter alguns compromissos, também muitos deles fora do âmbito da Assembleia. E nós temos algumas solicitações que se precisarem, assim como estamos fazendo hoje, numa segunda-feira, a assessoria dessa comissão, juntamente com o presidente Léo Portelo, deputado Charles Santos, que sempre se faz presente, que nós possamos fazê-lo nas segundas-feiras, como estamos fazendo hoje, e a pauta não ficar sobrecarregada. Medidas como essa, por exemplo, do deputado Ulisses Gomes, que pediu uma providência, ela foi realizada semana passada. Então, medidas como V. Exª está solicitando, que tem aqui, até com data do dia 6 agora, tem pedido que foram aprovados, que o evento acontecerá dia 6. Então, se nós tivermos a oportunidade, e essa comissão, como ela tem aí uma participação efetiva em estradas, rodovias, é uma comissão muito solicitada, que nós fiquemos à disposição todas as segundas-feiras, deputado Charles Santos, com a anuência, claro, a decisão do presidente dessa comissão, que é o deputado Léo Portela, e nós não acumulamos as ações em tempo mais rápido, nós podermos responder a todas as solicitações aqui aportadas. Está bom? Eu fico à disposição. O deputado Charles Santos já está... De acordo, senhor presidente. Já está dando o consentimento de lá. Esperamos que o deputado Léo Portela depois... Aí, deputado Léo Portela. Eu acho importante, presidente Bechim, nós deliberarmos sobre isso, mas frisar que a comissão está com a pauta em dia, a comissão é muito produtiva, é uma comissão que entrega resultados, é uma comissão que tem as suas audiências públicas efetivamente acontecido na hora correta, na hora em que os parlamentares sugerem. Nós temos acatado aí a sugestão de todos os parlamentares que solicitam audiências públicas. Nós gostaríamos de poder fazer ainda mais visitas em loco, mas, infelizmente, hoje em dia, a Assembleia só permite duas visitas em loco por ano. Então, vamos sim, vamos conversar a respeito dessa possibilidade das segundas-feiras, mas deixando sempre claro que nós temos na Comissão dos Transportes e Obras Públicas uma proatividade e uma entrega muito grande. Perfeito. Tanto é que a pauta está limpa, não tem nenhuma pendência. O que a gente quer colocar à disposição de Vossa Excelência para toda segunda-feira, sendo convocado, estarmos aqui para poder atender as pautas que surgiram. Mas parabéns à Vossa Excelência, a comissão está totalmente em dia, operante, nada aqui está represado, estando todos os pedidos atendidos, Sr. Presidente. Muito bom, Presidente Bechir. Ok. Saúde Vossa Excelência, saúdo o deputado Charles Santos, agradecendo o trabalho sempre muito produtivo da assessoria e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina levar toda a ata e encerram os nossos trabalhos. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.